Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês aqui uma coisa muito interessante que graças a Deus eu não tinha gravado ainda, não tinha visto uma situação dessas ainda agora eu vi, cara, isso aqui vai dar um vídeo muito bom o que que é? Como fazer 3v1 no Axie? Bom, na verdade, geralmente você não vai querer fazer um 3v1, né? Você vai tentar ficar mantendo seus Axies o maior tempo possível vivos na partida mas vão ter algumas situações que você não vai ter cartas interessantes o suficiente pra jogar então você vai parar e vai pensar, ok, eu não vou fazer nada agora, eu vou esperar o próximo round e aí acontece que também algumas vezes o segundo round não vai te dar muita carta e aí você vai parar e pensar, ok, o segundo round não me deu muita carta então eu vou jogar alguma coisinha aqui que dá pra eu jogar, que eu não vou perder muita coisa e aí eu vou esperar o terceiro round só que aí, acontece algumas vezes também de você não puxar nada no terceiro round nada que realmente dê alguma play tão interessante assim ou que você seja surpreendido ali no terceiro round e por mais que você tenha algumas cartas, o que você decidiu jogar por algum motivo foi anulado pelo seu oponente, né? Então, galera, eu vou mostrar esse replay, foi uma partida da live de ontem, né? lembrando, se alguém quiser fazer alguma consultoria comigo também, eu dou consultorias, tá? é só me chamar no Discord ou qualquer link que tem aí embaixo na descrição do vídeo inclusive no videozinho aí embaixo mesmo tem meus arrobas aí, ó, se você quiser me procurar em algum lugar enfim, vamos lá, galera olha só, a gente começou essa partida e olha que desinteressante, né? a gente saiu com duas antenas no meu frontline só que não tinha nada realmente interessante, ó eu poderia jogar uma antena e terminar com o Terror Chomp só que isso não compensaria, porque eu desperdiçaria um possível uma possível chain de antena ali no próximo round, certo? ai, pera aí, rapidão, família, vou... ok, ok acho que agora não vai aparecer mais Zap Zap, não aí o que acontece, galera? é... aqui, galera, eu não ia querer fazer essa chain e eu também não ia querer necessariamente jogar esse Terror Chomp aqui e tudo mais porque dava pra aproveitar melhor e também é bom evitar justamente a IEM aqui, ó a IEM é uma cartinha de veneno que se eu jogar muita carta em cima ela vai me dar um problema bem, bem, bem grande mas vamos lá acabou que o cara jogou tudo, né? eu decidi skipar, por mais que ele tivesse duas cartas de descarte, né? isso aqui é uma coisa que eu poderia levar em consideração também tipo, nossa, ele tem muita carta de descarte principalmente se ele tivesse uma outra composição de descarte aqui eu poderia só resolver jogar tudo logo porque muito provavelmente o cara ia descartar muita carta minha, né? mas não foi o que eu quis fazer eu só joguei pelo menos mantive uma anteninha no EX que eu precisava e tá tudo bem agora, a gente já saiu com essa antena aqui só que aí a gente também saiu sem o Terror Chomp e a gente ainda tem essa mesma preocupação que a gente teria com a IEM e talvez a gente poderia pensar que no caso dessa Bone Sale porque se eu quebrar o escudo eu vou fazer ele puxar a carta, né? eu poderia até pensar ok, talvez eu não queira atacar mas se eu não me engano eu resolvi atacar mesmo assim, tá? por conta da atinha da antena se eu sugar uma energia dele aí que geralmente essa plantinha aqui se o cara for inteligente um pouco ele não vai ficar atacando tanta carta assim o tempo inteiro mas acabou que ele ficou atacando tudo pelo medo da minha anteninha de perder as suas energias, né? infelizmente eu quebrei o escudo dele ele puxou as cartas que ele queria mas ao mesmo tempo que eu joguei essa antena aqui isso é importante falar também eu mantive o meu Frontline vivo, tá? isso aqui é uma coisa interessante de se fazer e olha só que triste não tinha nada de legal pra jogar nessa carta de novo nesse round de novo então o que eu resolvi fazer? é só jogar Bone Sale deixar meu Frontline morrer juntar mais cartas vocês tem que reparar que eu tô acumulando muita energia, tá? tô juntando muita energia e por mais que eu possa no final ter só o meu último Axe eu vou ter energia o suficiente pra jogar quatro cartas três rounds seguidas dependendo do caso, sabe? aí meu Axezinho vai morrer ó, puxei uma carta do outro Axe infelizmente ele descartou outra mas foi até o Slap então não teve tanta relevância assim e agora eu já tava com carta suficiente pra fazer esse 2v3 só que o carinha me surpreendeu muito com essas duas Twin Needle, né? que eu já poderia esperar por elas sendo sincero mas eu pelos meus cálculos jogando isso aqui não ia me fazer tanta diferença porém ele completou o dano com o Réptil ele tendo completado esse dano com o Réptil galera aí acabou pra mim, entendeu? aí realmente doeu muito e doeu com força pelo menos eu fiz aqui a team da Cute Bunny e eu ajudei a dar um daninho nessa planta porque a partir de agora eu tinha que começar a dar dano nessa planta, tá? se sobrasse literalmente aquele 3v1 com essa planta com muita vida aí eu já não tinha muita chance então tô aqui no quarto round com carta suficiente pra tentar fazer meu midliner sobreviver e pra tentar bater aqui nessa plantinha do jeito que ela tá ela já tá com um pouquinho de vida, né? e eu preciso aumentar o dano que eu vou dar nessa planta aqui logo então por isso que eu joguei essa Tails Lap aqui inclusive, tá? porque quanto mais dano eu der agora melhor mas ao mesmo tempo eu não queria desperdiçar uma possível carta que eu poderia tancar o próximo round por isso que eu guardei essa Ivory aqui, entendeu? eu já tinha jogado uma, né? mas eu não contei que ele jogaria tanta carta assim em mim ó infelizmente a gente não matou a plantinha nesse round o ideal do ideal seria a gente conseguir matar ela mas ao mesmo tempo se ela estiver viva com pouca cartinha também pode ser interessante porque ela pode puxar cartas e se ela puxar cartas estando viva com essas cartas pode ser ruim pra ele, entendeu? nesse caso aqui ele puxou as cartas dela e ele sabia que essa planta ela ia de base então ele não puxou nenhuma carta nos outros X, né? essa planta ter ficado viva nesse caso com tão pouca vida foi legal pra mim aí outra coisa o que que me deu tanta segurança de que ele não jogaria muita carta pra proteger essa planta porque eu tava vendo as energias dele, né? e aqui com duas energias se ele gastasse essas duas energias ele ia morrer ele ainda tinha muita chance de morrer, né? porque eu geralmente eu gosto de assegurar um pouco aquilo dependendo do caso obviamente às vezes eu gosto de arriscar também mas basicamente se ele gastasse essas duas energias pra proteger a planta e a planta morresse já era meio que game meu porque ele não teria muito o que fazer contra, no caso desse réptil aqui, tá? confiei joguei só a cute bunny deu certo e aí agora a hora, né? eu já joguei já selecionei três cartas aqui e eu tô com cinco energias eu tava com muita energia depois disso tudo que aconteceu, galera e como ele gastou muita carta naquele man que ele ia atrás e também tava gastando carta nesse réptil ele ia demorar pra puxar aquelas cartas que ele puxou de novo ou seja ia ser muito bom pra mim começar a atacar agora foi uma oportunidade muito boa como ele já era mais apto que eu quer dizer eu já era mais apto que eles eu só joguei todas as cartas de bug, né? pra dar mais dano no réptil e segui minha vida agora ele tá juntando energia se vocês pararem pra olhar ele tá com muita cartinha de muita carta não ele tá com muita energia pra jogar no próximo round isso pode ser perigoso pra mim só que como esse réptil ainda tá muito vivo e esse mech já gastou muita carta tem uma chance meio mista, né? dos dois puxarem as cartas eu não tava contando necessariamente as cartas dele até porque quando eu tô em live eu não tenho tanta concentração assim mas agora, ó joguei duas coisinhas aqui joguei essa teus lap sinceramente essa teus lap aqui foi mais por conta de um daninho a mais que às vezes me ajuda entendeu? mas também se vocês pararem pra pensar meio que tanto faz eu jogar essa teus lap aqui ou não o ideal seria eu não jogar mas eu não quis arriscar né? eu quis assegurar essa kill aí o mais rápido possível levamos esse réptilzão, né? acabou que eu não precisava dessa teus lap só que agora como eu deixei essa switch escape guardada aqui justamente pra bater nesse mech e aqui, galera ele simplesmente viu a morte e desistiu foi isso que ele fez entendeu? porque ele sabia que ele não tinha dano pra me dar aqui e eu tinha muita carta eu tinha tudo que eu precisava pra matar ele se eu não matasse nesse round eu mataria no próximo também então basicamente o game já foi meu aqui por conta disso e esse meu meu duskizinho aí fez um 3v1 lendário, né? vamos mostrar essa partida mais rápida um replay mais rápido pra vocês verem sem muito comentário meu só pra vocês verem esse último esse último duskizinho dando aquela brilhada cadê? eu juro que eu nem sei quando que foi essa partida meu Deus acho que foi aqui acho que foi aqui vamos lá vamos deixar tudo rodar vou ficar caladinho vocês observam vou acelerar um pouco vamos lá vamos lá E aí Basicamente aí Aquele Duskzinho fazendo aquele 3v1 Ele literalmente fez um 3v1 É lógico que ele só precisou Finalizar ali aquela plantinha antes Mas foi uma coisa bem Interessante aí pra gente E é isso, game nosso Game nosso, família Duskzinho Brilhou É um tipo de gameplay que você Vai ter que vazer em alguns casos Porque você não juntou as cartas Que você precisava e acabou que você se encontrou Nessa situação Pra você ter juntado muita energia e não ter gastado Carta à toa, você consegue aí Tentar correr atrás nesse 3v1 Não é uma coisa comum de acontecer Não é uma coisa muito Fácil assim de acontecer Mas é uma coisa que ajuda Bastante quando você consegue executar com Excelência, né? Não que eu faça isso sempre Não que funcione sempre também, né? Mas é uma Playzinha, uma forma de jogar Bem interessante Que vocês podem Podem aplicar aí pra vocês Bom É isso Papai, amo vocês Por favor Se vocês quiserem assistir minhas lives Todos os dias 9 horas da noite, tá? Venham pro canalzinho É só entrar no canal aí Que já vai aparecer lá Tipo Vai aparecer que eu tô ao vivo Entendeu? Vai aparecer que eu tô ao vivo Só se vocês olharem lá meus videozinhos Se quiser consultoria também Eu dou tanto aula Quanto monto times É só entrar em contato comigo no Discord Papai, amo vocês Fiem o Deus Até a próxima E eu fui Tchau